No tag de volta aí galera, vamos ver agora os lances de Chile e Venezuela, um jogo que ontem não foi muito bom, aí foi um jogo um pouco feio, eu não assisti tá, por isso que a gente vai ver juntos agora esses lances e Cesar Pinares estava novamente titular, jogando com a camisa dessas, Cesar Pinares, que é o novo meia do Grêmio e deve estar chegando hoje em Porto Alegre Então antes de começar esse vídeo, a gente já quer que vocês deixem o like para fortalecer e também se inscrevam no canal, que é muito importante para a gente alcançar novos objetivos e vocês não perderem nenhum vídeo Então ativa as notificações clicando no sininho aqui embaixo também, beleza? Então bora para o vídeo, bora ver como jogou aí Cesar Pinares pela seleção ontem Vamos dar uma olhada aí O que eu ouvi falar foi isso galera, que ele não jogou muito, não ele né, mas o time do Chile não jogou muito bem Nem tá vendo isso, foi um jogo horroroso, o Chile perdeu de 2x1 Aí já começa com o lance de Pinares, olha ali mano, marcação dupla no cara, nossa velho, foi um em cada perna Um em cada perna ali do Pinares Meu Deus, cara Ah, ele não era o Pinares tá galera, só para vocês saberem O Pinares é o 10, ele foi o 5, o cara tocou para ninguém velho, os caras estavam com medo da bola eu acho Sentiram a pressão, não sei o que aconteceu cara Meu Deus, sentiram a pressão de jogar na casa da Venezuela eu acho cara Que que é isso mano E lembrando galera, eu peguei esses lances do vídeo, é do Galaxy Go, tá, que fez a edição E quem repostou aí foi o Aradio Pachola, que é parceira aí do canal, tá, só para deixar claro para vocês Beleza, gurizada? Aradio Pachola aí que compartilhou, né, repostou esse vídeo E quem fez a sua edição é o Galaxy Go Que minha facecam ficou em cima ali, mas é Galaxy Go que fez a edição aí desse compilado É, a coisa foi feia ontem, o joguinho foi feio mesmo hein galera Meu Deus, não foi pênalti com ele ali? Nossa, se escaparam ainda de tomar mais um hein Ó o 10, ó o 10, ó o 10 Aquela coisa mano, eles marcam muito em cima ali o Pinares Mas vocês já viram que ele tem uma boa movimentação né Ele tem uma explosão, aquela explosão do tipo Só para se fizer falta, tá ligado? Porque é difícil alcançar velho Ele se movimenta muito E esse é o tipo de jogador que a gente queria ver no Grêmio E agora a gente vai ter no Grêmio esse jogador velho Um meia aí que é rápido, ágil, habilidoso Não falei, estão sempre em cima ali do Pinares Pinares que foi substituído no segundo tempo Se eu não me engano Então ele não chegou a jogar a partida completa, tá gurizada Que isso velho É como a gente tá vendo né O jogo não tava querendo rolar Ó mas olha ali o troca de passe do Chile hein É óbvio que o Chile tem mais time né galera Só que por algum motivo ontem aí não encaixou cara Não encaixou contra o time da Venezuela aí não Nem um pouquinho Quero ver como é que foi esse segundo gol Será que foi aí? Não Eita Ah mas não tão marcando direito os caras velho Os caras do Chile não estavam marcando É aquela coisa né mano Quem não faz leva Quem não faz leva Então pode ter acontecido isso O Chile errou tanto gol que chegou a Venezuela lá e fez um gol Deve ter feito um gol Meio que espírita Nossa Meu Deus Cara é Podiam botar eles tudo no octagono ali e fazer eles lutar velho Porque olha Que jogo mano Que jogo hein Mais para do que a bola rola Meu Deus Cara é muita falta mano Que jogo absurdamente ruim né mano Tu tá louco velho Como eu falo Olha isso O jogo começou Já com falta E cara E desenrolou o jogo assim Tudo com Cara Bola parando O jogo Tudo isso cara Agora eu entendi Por que falaram Que o jogo Foi feio Foi feio O negócio Ali cara Ali cara Ah não Mano Foi Foi Pinares Não foi Não deu pra ver Quem era ali Cara Mano Vou até ver Até ver se eu acho Esse lance Foi aos Foi quantos minutos ali Foi aos 66 minutos Vamos ver se eu acho aqui Quem foi que chutou aquilo ali Que eu não consegui ver mano 66 minutos Ah não Foi o Pinares Não Foi o Paulo Dias Não Não foi não Foi o Jean Menezes Jean Menezes O Pinares foi substituído Com quantos minutos E ali sai o gol É que não faz Leva né Pinares foi substituído Aos 45 do primeiro tempo Cara É no segundo tempo Ele já não jogou Por isso Entrou Claudio Paessa Então por isso Que a gente não está Encontrando mais ele Em campo aqui No segundo tempo E aí então Foi o segundo gol Da Venezuela Já pro final do jogo É galera Não foi um jogo Muito Muito bom não Pinares jogou O primeiro tempo Segundo os chilenos Lá né Algumas pessoas Não gostaram Da atuação Claro Não gostaram da atuação Do time né Mas falaram mal Do Pinares Falaram mal De vários jogadores Porque o Chile Não encaixou Um jogo bom ontem Mas Eu Claro A gente viu pouca coisa Do Pinares Mas eu gosto de ver Aquela vontade dele Aquela movimentação É isso aí que nos interessa É isso que nos importa Ele ter a vontade De jogar Ele ter a habilidade Ele ter a bola no pé Então a gente sabe Que ele tem o futebol Ele tem o futebol Ele tem a visão E Cara O pessoal Marca muito Em cima dele Por quê? Porque ele é um jogador Muito rápido Vocês sabem Que ele joga Na seleção Mais Na ponta direita Ele faz uma função Tão parecida com Aí do Alisson Ferreirinha Que é um jogador Mais rápido De ponto De explosão E é por isso Que eles colocam Muito ele Naquele lado direito É um jogador Muito rápido Muito veloz Muito habilidoso E é um jogador Que vai dificultar Muito Aqui Os jogadores Adversários Quando o Grêmio For jogar Principalmente Brasileirão Que os zagueiros Não tem tanta Facilidade Em defender Jogadores Desse nível Imagina Se o Alisson Já faz o que faz Aí nos Atversários Da meia lua E os caramba Que é um jogador Que eu não acho Tão habilidoso Tão habilidoso Imagina o Pinários Que não vai fazer Claro que o Pinários Vai ser meia Não vai ser Não vai jogar Como ponta Até onde a gente sabe Mas Imagina Ele pega uma arrancada Ali mano Dribla um Dribla outro E ó Lança no Tchurim Tchurim Mete o gol Ou Diego Souza Ou Pepe Ou Ferreira Não sabemos Galera Vamos que vamos Que eu tenho certeza Que o Pinários Vai chegar E vai jogar Muita bola Aqui no Grêmio A seleção Chilena Não merece O Pinários Não merece Eles merecem Jogadores Inferiores O Pinários Joga muita bola O Pinários E o Vidal Né cara E o restante Da seleção Do Chile Ali Olha É uma vergonha Cara Tá um Negócio De louco De louco Ali ó Tem um dos jogadores Da seleção chilena Que pelo amor de Deus Onde é que saiu Tá ligado Segundo tempo O segundo tempo Ali foi péssimo O primeiro tempo Já tava muita 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 falta Muito jogo parado Tava Mas o segundo tempo Foi pior O jogo O jogo não desenrolava Quem foi o 5 Deixa eu até ver Quem foi aquele 5 Que errou aquele passe Ele tocou pra ninguém Ele não olhou pro jogo Ele não olhou Vamos marcar bem O nome desse cara Tá O número 5 Foi o Júnior Moreno Ele tem 27 anos Joga no DC United Foi Não Não Ele é da Venezuela Não é Júnior Moreno Nada rapaz Pera aí Pera aí Botei o errado O 5 Ah Era o zagueirão O zagueirão tava lá no meio de campo Era o Paulo Dias Ele é do River Tá Vamos dar o desconto Porque o cara é zagueiro Não é da função dele Estar lá no meio de campo Fazer passe O cara Cara se assustou Queria tocar a bola ali Pra alguém Se assustou E tem 26 anos Vamos dar o desconto Tá Então o Paulo Dias Jogador do River Tá Perdoado Beleza Galera Se vocês gostaram do vídeo Deixa o likezão Por mais que o O jogo tenha sido feio Pelo menos aí Te mostrou aí pra vocês Como é que foi Beleza Se inscreve no canal Que vocês vão estar Ajudando aí Ao canal A bater mais metas E vocês não vão perder Nenhum vídeo Quando eu vou Estar trazendo Trago vídeos diários Aqui pra vocês Então Se inscreve e ativa As notificações Pra não perder Nenhum vídeozão Maroto Beleza Curizada Um forte abraço A todos Nos vemos No próximo vídeo E hoje É dia de Grêmio Deixem seus palpites Aqui embaixo Que hoje o bicho Vai pegar 4 e meia da tarde Contra o Cuiabá Meu palpite É 3 a 0 Não 3 a 0 não Vamos respeitar o Cuiabá 2 a 0 Pro Grêmio 2 a 0 Não se fala mais nisso Beleza Um forte abraço Galera Até o próximo vídeo Falou Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho